Pique uma cebola e leve a refogar num tacho com um fio de azeite. Tempere com sal e pimenta e assim que a cebola estiver mais amolecida, acrescente duas colheres de sopa de caril, uma colher de chá de canela, uma colher de chá de cominhos e uma pitada de malagueta em pó. Depois, junte dois dentes de alho e dois a três centímetros de gengibre, ambos fatiados e ainda mais uma folha de louro. A seguir, acrescente uma abóbora manteiga descascada, sem sementes e cortada em cubos. Depois, uma chave e meia de lentilhas de laranja, previamente lavadas e escorridas. Uma cháfana de cajus, 400 ml de leite de coco e 400 ml de água. Deixe cozer por 15 a 20 minutos. Entretanto, faça o arroz de couve-flor. Coloque a azeite a aquecer num tacho, adicione dois centímetros de gengibre e dois dentes de alho picados. Assim que fervilhar, junte uma cabeça de couve-flor ralada, tempere com sal, pimenta e mexa bem. Deixe cozinhar por 5 minutos. Sirva o arroz, depois o caril, junte coentras à festa e mais umas lascas de coco fresco. Tchau, tchau.